Enzo tá perguntando por que que não tô fazendo mais live de Minecraft. Eu fiz ontem. E tô fazendo Enzo. Tem vídeo de Minecraft no canal todo dia. Vamos lá, quartel de quadragão. Diablo 4 até Zerato também. E tem GTA também. Aliás, tem mais de 200 playlists aqui no canal e quase 15 mil vídeos. Bastante coisa aí para galera maratonar de grátis. Tinha muita coisa ali. Eles não mudam muito. As masmorras são basicamente as mesmas coisas. Não tem muita mudança não. E ainda não estou. Mas até que eles foram embora rápido. Tem um baú. Ah não é baú não. É barril. Tchau. 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 E com a explosão eles vão embora rapidinho. Vamos continuar reto e depois a gente volta para cá. Caraca, aqui tem uma galera. Aqui já foi. Vamos pegar essa parte de cima aqui primeiro e depois a gente vai para baixo. Vamos lá. Caramba, dá para lotar um inventário rapidão agora. Sim. Sim, não é assim. Vamos lá. 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 Deixa eu ganhar um prêmio aqui por matar 5 mil vampiros. Quando chega nesses números altos você ganha alguns Não, 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 não... Não, 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 não... Ah, que por que que tem aí? Eu fico imaginando os prêmios que ganham esses grupos, que os caras juntam um monte de players e começa a matar. Deve ganhar alguma coisa que ajuda na jogatinha e tal, ficar mais forte, sei lá. Tem um baú aqui. Ainda não estou. Ainda não estou. Tchau. Caramba, é muito satisfatório jogar dois assim, que vem muito mais bicho, dá para matar muito mais rápido. Eu acho mais macho também. Eu não estou jogando as vezes que eu vou... Opa, peraí que tem um sigilo aqui que eu não peguei. Olha aí. Tchau. 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 Quanto maior o melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que ainda tem mais gente viva aqui. E eu completei todos os bônus, inclusive de cimeiras fraturadas. Eu já estou apto para poder entrar no negócio. Para sair da masmorra e para a cidade trocar os itens. Eu vou lá em que eu vou achar de rapidinho porque eu tenho que depositar algumas pedras preciosas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos fazer mais uma? Bora. Vou chamar aqui. Vambora. 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 Obrigado.